Música 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 Ini semakin panas sesuai Bagai air galir gerai Kehidupanku semakin bebas Kelepasanku tidak bermakas Saya akan menggapkan kawasan Kehidupanku semakin bebas Yang itu bermakas sesuai Kehidupanku semakin keliatan Kehidupanku semakin keliatan Kehidupanku semakin bebas Eu não vou acessar quando eu quero falar Eu não ento que eu quero falar É que eu quero falar Besar, pesar, pesar Para lá, para lá Para lá, para lá, para lá Para lá, para mim, para lá Para lá, para lá Para lá, para lá A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.